Yeah! Salome! Voltando a mais um vídeo aqui no canal do Sentido Contrário, eu sou Lália Oliveira e neste vídeo eu vou atualizar vocês sobre os meus cuidados com a pele oleosa. Então se você tá curiosa pra saber o que anda acontecendo nesse diário de uma oleosa à volta dos que não foram, continue assistindo a este vídeo, tá bom? Eu contei pra vocês no último vídeo bastante direitinho como tava sendo a minha rotina, foi um vídeo até meio longo e eu comentei até que eu ia na dermatologista. Pois bem, voltei a dermatologista, a gente conversou, falei das espinhas, falei que eu tinha parado o anticoncepcional e que eu achava que era por isso que as espinhas estavam rolando, mas só que eu tinha parado o anticoncepcional em janeiro e tipo, elas brotaram assim, super de mar, de bril pra mar e assim e tal. Ela descartou, disse que provavelmente não seria, mas que também poderia ser, e por experimentar voltar. Ela tem o anticoncepcional. E as espinhas? Bom, as espinhas estão aqui. Vocês não as veem, mas elas estão aqui. Então assim, eu não sei o que eu vou fazer, não sei, minha cartela já tá até acabando, não sei se eu vou continuar, se eu não vou, eu continuar tomando o anti-bebê. Mas eu sei que eu mudei um pouco a rotina, coloquei algumas pomadinhas nela. Inclusive, quando eu fui, eu contei pra ela que eu tinha comprado a Clean Dox Silk Home. Era pra ter comprado a de 5%, mas eu comprei a de 10% porque eu sou exagerada e na primeira vez que eu cheguei eu comprei logo. E aí, eu falei pra ela sobre a pomada que tava clareando e tudo. Ela disse que não, não é que não tava fazendo efeito, tava fazendo efeito, tanto que clareou e tal. Eu ainda usei algumas vezes depois pra dar uma regulada no tom da pele, mas eu parei. Porque a minha pele ficou muito sensível. Porque a Dermato passou outra pomada. E essa daí, gente, eu vou dizer a vocês, esse ácido... Faz o meu coração, assim, doer muito, porque 111 reais em um tubo de pomada. Até agora eu tô assim, tipo, isso já tem quase 10 meses e até este momento, quando eu penso, eu tomei a busto dela por causa do peso. Mas eu comprei a Diferin. Ela passou pra usar em dias alternados. A Diferin é aquele Doxil, eu tava usando aquele Doxil pontualmente, só onde tinha as espinhas pra não piorarem, né, secar. E aí ela mandou eu usar a Diferin no rosto inteiro. E um dia e no outro dia, a Diferin é 0.3. Que é a tal da pomada supercara. Eu fiz isso, mas só que meu rosto ficou muito sensível, assim, sensível pra caramba ao ponto de arder e não parar de arder por nada no mundo. E eu passava até mal, passar tudo e nada. Então aí eu dei um tempo, parei, voltei pro ácido clareador, depois parei também, fiquei sem nada. E aí agora eu tô dando um tempo na Cren Doxil e tô usando, assim, em alternância a Diferin com a Azelan. A Azelan eu comprei por conta própria, assim como eu fiz com a Cren Doxil. Isto não é acerto a fazer, você vem consultar seu dermatologista, mas eu quis fazer e acabou. Se você também dá uma de louca e quiser fazer e acabou, que se fodam as pessoas e o mundo, faça. Mas o problema é seu. Então eu assumi o risco, eu quis fazer e que seja e tals. Mas eu vi muita gente falando que era muito boa a Azelan. Ela também não é muito baratinha, custa 61 reais. E eu vou dizer a vocês, pagar mais de 35 reais por uma pomada, por um ácido, por um gel, que seja, pra mim, é o fim da picada e na vacina a gente tá em crise. Então eu parei de usar a Vitanol A, voltando o tempo, e tô usando a Azelan, que eu estou amando, com a Diferin. Então, às vezes, dois dias seguidos a Azelan, aí dou uma pausa e uso um dia a Diferin, e assim eu tô indo. O que é que eu percebi? Até o momento, quem fez o resultado, assim, mais rápido foi a Azelan. Não sei se também o clima tá ajudando, porque tá mais frio, é... Enfim, as condições, né, a temperatura e clima são tão diferentes. Mas eu percebi que a Azelan, no quarto dia, minha pele já tava bem menos oleosa, aguentando bem mais a maquiagem, então eu passava maquiagem, saía, tipo, ficava 6, 7 horas fora, sem fazer retoque, sem nada, e a pele, assim, perfeita no lugar, tudo de boa, só com leves brilhinhos super corrigíveis. Então, eu tô gostando muito, e aí eu tô usando, né, obrigatoriamente, eu queria, eu queria, por mim, só eu ficar usando essa daqui, mas eu também tô usando essa, porque ela custou 111 reais, e eu não vou, né, deixar 111 reais, assim. Então, eu tô usando em dias alternados, é, as duas, claro, usando mais a Azelan, né, dois dias com a Azelan, dou uma pausa, um dia não faço nada, só hidrato super a pele, e aí no outro eu uso a Diferin, passo máscaras, faço esfoliação, e venho pra Azelan. E aí eu tô sentindo realmente, é, a pele macia. A Azelan, pelo que eu li, ela ajuda a afinar a pele, ajuda também a dar uma clareada, e o bom é que ela não é fotossensibilizadora, ou seja, ela não, você não tem que usar um protetor solar, assim, nível, é, fator 70, porque senão ela vai queimar sua pele e vai manchar, como acontece com os outros ácidos. Não, você só tem que usar protetor, e o protetor faz parte da nossa rotina diária, assim, de qualquer jeito, usando ou não usando um ácido, mas ela não é fotossensibilizante, e, assim, a única coisa que incomoda um pouco quando eu começo a usar, e eu vi alguém comentar, e aí aconteceu comigo, é que ela, quando você aplica, como ela mata bactérias locais, assim, pode acontecer, seja você sentir algumas urticárias, assim, eu senti algumas vontades de dar coçadinhas, assim, sabe, é, onde eu tinha aplicado. Mas, assim, a questão de ficar com vontade de coçar, e de você acabar coçando mesmo, acho que por uns 10, 15 minutos, depois, nem parece, é como se ela estivesse realmente matando as bactériasinhas e tal. E aí, é, só, né, aconteceu isso no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia eu não senti nada, e aí, é, tá, tipo, de boa, e sobre as espinhas, eu reparei que as que estavam querendo sair, e craminhos deram uma super murchadinha, é, não sumiram, então, tem umas marquinhas ainda, mas não, também, não saíram, não inflamaram, não ficaram aquelas crecas com pus nem nada, entendeu? Elas estão controladas. É, dizem que o Azelan também ajuda com poros dilatados, e eu também percebi isso. Ainda no mínimo não usou super, mas já deu uma boa minimizada nos meus poros, que são super gritantes, eles estão bem minimizados, bem fechadinhos, e eu tô achando minha pele bem mais legal, tanto que eu tô, assim, saindo de bola sem maquiagem, e eu tava numa fase de ter um surto, de não sair de casa, não botar o pé fora de casa, se eu não tivesse com, pelo menos, uma base, passado uma base no rosto e um pó, pra eles façam as imperfeições. Então, teoricamente, tá tranquilo, e quem olha, assim, as pintinhas que estão, acha que é sardinhas mesmo, pintinhas ocasionais mesmo, é, da pele normal, não acha que é espinha não, porque ela não tá inchada, não tá inflamada nem nada. O único problema é, realmente, o preço, mas fora isso, eu acho, assim, tipo, de boa. E, assim, as três pomadas, cada uma é um tipo de ácido, por exemplo, a clindoxil é o peróxido de benzoíla, que é o que tem na maioria das pomadas, tipo a quinase, etc. A diferin, que é a super cara, é o adapaleno, a 0,3 adapaleno também é muito boa, tem relação contra a acne do lugar, assim, muito boa, e passou a falar muito. E a Azelan é ácido azelaico, a que eu tô usando é de 15%, né, 150mg, mas também tem uma de 200mg e tem creme e gel. Mas, assim, é, o certo é procurar um médico. Mas, eu resolvi arriscar e, por enquanto, tá dando certo. Claro que se tiver algum problema, se machucar ou qualquer coisa, ela tem que procurar a dermatologista, ela vai saber o que eu fiz, ela vai falar, mas eu não vou poder fazer nada, porque ela, tipo, eu contei pra ela que eu tava apavorada e ela só fez passar uma pomada de 111 reais, mas nada. E, claro, pra escrever, é bioderma pra usar na cara, porque bioderma, né, tipo, pra um país em crise, é que nem água quando cai na torneira. Mas, enfim, gente, é isso. No momento, eu tô gostando muito da textura, da minha pele, é, ela tá do jeito que eu gosto. As pessoas falam, ah, eu adoro pele luminosa, gente. Eu não gosto muito de pele luminosa, porque eu tenho uma pele ultra, mega power oleosa, eu gosto da pele sequinha mesmo, pele mate, assim, com menos de brilho, é, mas eu não gosto de óleo que dá pra fritar ovo, eu gosto da pele mais seca mesmo e, no momento, eu tô satisfeita, tô feliz. E se ela ficar com tudo de nada, assim, base modificada, fazer a base durar mais, sabe, sem carimbar nos outros, aí eu vou ficar mais feliz ainda. Bom, é isso. Essa foi a minha atualização do Diário de Molhosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, saber das pomadinhas que eu tô usando. Se tivermos alguma novidade, eu volto e conto pra vocês o que mudou, o que não mudou, como eu tentasse, minha cara caiu, enfim. Qualquer novidade, eu volto e conto aqui, tá bom? Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar aqui embaixo no joinha e, claro, parem as máquinas. Se inscrever neste canal e compartilhar esse vídeo com sua mãe, com sua tia, com sua prima, com todo mundo que você conhece que tá começando a ter espinha perigosa, essas crecas que a gente não merece. Ah, deixa eu contar uma coisa. Eu descobri que a Zalane também, algumas pessoas falam que ela é boa pra rosácea. Então, se você tem alguma tia aí com rosácea, manda lá perguntar pro dermatologista dela se ela não é uma boa a usar, tá? É isso. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho